E aí, vem, 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 vem Que onda gostosa, onda maluca Ela desce me olhando, empinando a ponta Onda gostosa, onda maluca Ela desce me olhando, empinando a bunda Afivida, afividinha Agora desce safadinha, desce safadinha Desce safadinha, desce safadinha Desce safadinha, desce safadinha Agora vem se sopra, Diocão, vá, 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 vá Agora desce safadinha, ó Safadinha, desce safadinha Coisa delícia, vai Desce safadinha Desce safadinha É a do verão, tá ligado? É a do verão Vambora, vambora Que onda gostosa, onda maluca Ela desce me olhando, empinando a bunda Ó, onda gostosa, usa maluca Ela desce me olhando, empinando a bunda Afivida, afividinha Agora desce safadinha Desce safadinha Desce safadinha Desce safadinha Safadinha Desce safadinha Vem sensual Vem sensual Vá, vá, vá Vem agora desce safadinha Que onda gostosa, onda maluca Ela desce me olhando, empinando a bunda Que onda gostosa, onda maluca Ela desce me olhando, empinando a bunda Tá vivida, tá vividinha Agora desce safadinha, desce safadinha Sensual, sensual, vá! Desce safadinha, desce safadinha Vem com banho, vai, vai, vai Agora desce safadinha, desce safadinha, desce safadinha Desce safadinha, desce safadinha Segura! Chegou o jogão! Uh! Desce safada! Coisa gostosa! Atenção sonras Ao comando do Diogão Com esse solinho bem gostoso da guitarra Você vai no chão, você vai no chão, você vai no chão Olha só, ó Ao som da guitarra eu controlo sua bunda E quando eu mandar ela vai no chão Coloco o shotinho e chamo as amiguinhas Que hoje é lama lá do paredão Ao som da guitarra eu controlo sua bunda E quando eu mandar ela vai no chão Coloco o shotinho e chamo as amiguinhas Que hoje é lama lá do paredão Paredão, paredão, paredão As meninas vão no chão, ó Paredão, paredão, paredão As gostosas vão no chão Preparam o saco da gostosa É agora vai É agora vai Joga a bunda no chão Joga a bunda no chão Que delícia é essa, rapaz? Joga a bunda no chão Joga a bunda no chão Joga a bunda no chão Vai jogando, vai Vai jogando, vai Joga a bunda no chão Joga a bunda no chão Olha o soninho Olha o soninho Atenção meninas É do amor É do amor É, é, é sim Isso aí Ó Ao som da guitarra eu controlo sua bunda E quando eu mandar ela vai no chão Coloca o shortinho e chama as amiguinhas Que hoje é lama lá no paredão Joga a guitarra eu controlo sua bunda E quando eu mandar ela vai no chão Coloca o shortinho e chama as amiguinhas Que hoje é lama lá no paredão Paredão, paredão, paredão As meninas vão no chão Ó Paredão, paredão, paredão Joga ela no chão Ó Paredão, paredão Vem jogando, vem jogando No Diogão É agora vai É agora vai Joga a bunda no chão Meu soninho Vai, vai, vai Joga a bunda no chão Chão, 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 chão Joga a bunda no chão Joga a bunda no chão É agora vai É agora vai Joga a bunda no chão Joga a bunda no chão Joga a bunda no chão Simbora que eu já fui Vai, vai Joga a bunda no chão Eita, sua Chegou o dia Go E aí, mano, Luquinha, sextou Vem, vem Hoje é o dia dela Hoje é o dia da rapariga Tá ligado? É aqui, é aqui, é aqui Hoje é sexta-feira E minha mulher não liga É o dia da rapariga 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 Agora vai É agora vai É o dia da rapariga Eita, sorra É o dia da rapariga É o dia da rapariga É o dia da rapariga Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Em segunda, quinta-feira Eu tô com minha mulher Quando chega sexta-feira É dia do rolê Em segunda, quinta-feira Eu tô com minha mulher Quando chega sexta-feira É dia do rolê Hoje é sexta-feira E minha mulher não liga É o dia da rapariga É o dia da rapariga É o dia dela e não tem jeito É o dia da rapariga Nó da sexta, tá ligado? É o dia da rapariga Vem no swing, ó Vem no balanço, ó Vem no swing, ó De segunda, quinta-feira Eu tô com minha mulher Quando chega sexta-feira É dia do rolê De segunda, quinta-feira Eu tô com minha mulher Quando chega sexta-feira Hoje é sexta-feira E minha mulher não liga É o dia da rapariga É o dia da rapariga Simbora, simbora É o dia da rapariga É o dia da rapariga É o dia da rapariga, tá ligado? Empurra J.M. gosta, tá ligado? É o dia da rapariga Simbora, ganha, fui! Simbora, ganha, fui! Senta... Senta... Hoje ela não quer estresse, ela só quer relaxar Comer a sua água, fica louca e abraça Hoje ela não quer estresse, ela só quer relaxar Comer a sua água, fica louca e abraça Do frevo do dia, ou não? É o mundo se acabar Senta, novinha e vai relaxando Você tá novinha e vai relaxando E agora vai, vai, vai Uma santa, novinha, uma santa, novinha Eita sorra Você tá novinha e vai relaxando, relaxando, relaxando Hoje ela não quer estresse, ela só quer relaxar Pumbe a sua água, fica louca e embraza Hoje ela não quer estresse, só quer relaxar Pumbe a sua água, fica louca e embraza No frevo do dia ou não, é o mundo se acabar Você não vem aí, vai relaxando Relaxando, relaxando Você não vem aí, vai relaxando Relaxando, relaxando Você não vem aí, vai relaxando Relaxando, relaxando Você não vem aí, vai relaxando Vai, vai E você não vem aí, você não vem aí, você não vem aí Vixe, seu céu A S Produções Sai do chão Vai Eu vou te dar um papo, se liga, pega a visão Se o bagulho é bom, vai ficar bem malucão Eu tô pegando a mina, o nome dela é Isabela Toda vez que eu tô com ela, eu penso na amiga dela Tô pegando ela, pensando na amiga dela Tô ficando com ela, pensando na amiga dela Tô pedendo nela, pensando na amiga dela É agora o pau dela! Pau dela, o pau dela Eu tô surra! Eu vou te dar um papo, se liga e pegue a visão Se um bagulho é louco, vai ficar neuroticão Eu tô pegando a mina, o nome dela é Isabela Toda vez que eu tô com ela, eu penso na amiga dela Tô pegando ela, pensando na amiga dela Tô beijando ela, pensando na amiga dela Tô bebendo nela, pensando na amiga dela E agora vem gostowzinho o azete, Clóvis�! Pau nela, rla da amiga dela! Pau nela, rla da amiga dela! Pau nela, rla da amiga dela! Pau dela vai, o pau dela, pau da bigadela, pau dela, pau da bigadela, é pau, é pau dela e pau da bigadela, tá ligado? Pau dela, pau da bigadela, pau dela, pau da bigadela, ciba da galha, fui, vai, vai, vai Chega o verão, eu vou pegar, viu gente? Vou levar na praia e vou encher de piriguete, chegou o verão, eu vou pegar meu jet, vou levar do rio e encher de piriguete Senta no jet, 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 sua piriguete Senta no jet, 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 sua piriguete Chegou o verão, eu vou pegar longete Vou em Cabo Sul e me cheio de piriguete Chegou o verão, eu vou pegar longete Vou em Salvador e me cheio de piriguete Entra no jet! E sua piriguete! Sentindo Jetzt Sentindo Get Sua feriguete Sentindo Jetzt De v mão da cabeça aqui, ó Vão para, vão para, vão para, vão para Chegou um verão Eu vou pegar meus Jetzt Vou levar na praia e vou encher de periguete Chegou o verão Eu vou pegar meus Jetzt Vou levar na praia e vou encher de periguete Vem sentar no jet, vem quitar no jet, fazer amor no jet Vá atrás de sofrimento, fazer amor no jet, sua periguete Vem sentar no jet, vem quitar no jet, fazer amor no jet, sua periguete Vem sentar no jet, vem quitar no jet Se vai ganhar, fui, vambora, 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 vambora A nossa ilha é o B-Shop, estúdio B-Shop, boleiros B-Shop Atenção meninas, atenção gostosas, olha só que moral Quero tudo descendo até o chão Com o Diogão, o bebê sorte do pagode, tá ligado? Tudo Network, Alô Luca Essa é do Diogão e as novinhas ficam louca Essa é do Diogão e as novinhas ficam louca Essa é do Diogão e as novinhas ficam louca Atenção meninas, é agora vai, vai, vai Desce Duda Desce Duda Desce Duda Desce Duda Desce Duda Ela vai descer com pirulito na boca Desce Duda Desce Duda Desce Duda Desce Duda Desce Duda Desce Duda Ela vai descer com pirulito na boca Desce Duda Desce Duda Desce Duda Desce Duda Desce Duda Desce Duda Ela vai descer com pirulito na boca Desce Duda Chegou Diogão, tá ligado? É verão, GMs calçados É o GMs mais estourado de Ferro de Santana Coisa boa Atenção meninas, é pra descer até o chão Nesse sominho bem gostoso Com Diogão, tá ligado? É paredão, é paredão Já tá em paredão RG, RG, RG Carreta, Rescórdia Alô, Marcelo, você juntou Ó, senhor, pare não Essa galera que empurrou o som do Diogão Aí, ó Ô, pequeno Notável Essa é do Diogão E as novinhas se colocam Essa é do Diogão E as novinhas se colocam Essa é do Bebezote E as novinhas se colocam Desce, desce Desce toda Desce toda Ela vai descer com o piú E tu tá louca Desce toda E o o som do Diogão Desce toda Ela vai descer com o piú E tu tá louca E vai Desce toda Desce toda Desce toda Desce toda Chegou Diogão Tá ligado Ô, cuidado malandro Não fica esperto Que os homens te pegam E barreira Feliz, feliz, feliz Tá mordendo a bicha Tá mordendo a bicha Tá mordendo a bicha Ô, tá mordendo a bicha Tá mordendo a bicha Tá mordendo a bicha Pelo suído Ô, não tem o duro Um sai e o outro vai, eu sou Diogo, cê vai ver Onde minha casa cai, onde o coro vai correr A galera do Cabo Sua e o Salve, tamo junto Um sai e o outro vai, e eles façam negão Cê vai ver, J.I.B. gosta dessa, olha só Sai do chão, vai, vai, vai Vou cuidar do barulho, não brinca, eu espero que o jogo te pegue Da morte e da bicha 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 Um sai e o outro vai, e eles façam negão Cê vai ver Um dia a casa cai, um dia o coro vai correr A galera do Cabo Sua e o outro vai, e eles façam negão Cê vai ver Só quem curtiu as quarta-feiras de me engareta, tá ligado o que eu tô falando Vai Ô com nada maluco, tu fica as partes que o jogo te pegue barrer Tá mordendo a bicha Vai Ô com nada maluco, tu fica as partes que eu sou me te bregui barrer Tá mordendo a bicha Tá mordendo a bicha Ô com nada maluco, tá mordendo a bicha Tá mordendo a bicha Tá mordendo a bicha Tá mordendo a bicha Você pode falar mal Dizer que eu me acho Mas no fundo paga pau Porque não tira o olho Tudo bem, é normal Você tem, é bom gosto Nem um monte por aí Que acha meu corpo Gostoso, gostoso Gostoso, gostoso Vem na cabeça, vem na cabeça Você pode falar mal, dizer que eu me acho Mas no fundo paga pau Porque não tira o olho, tudo bem, é normal Você tem, é bom gosto Tem um monte por aí que acha meu corpo gostoso Gostoso, gostoso Gostoso, gostoso Gostoso, gostoso Gostoso, gostoso Gostoso, gostoso Menino ronco está dessa, tá ligado? Menino ronco está dessa, tá ligado? Gostoso, gostoso Gostoso, gostoso Eu uso Alfa Modas Alô Netão Tamo junto Gostoso, gostoso Pra xixi Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai, vai